Não organize o seu armário de copos dessa forma. Eu vejo muita gente, quando vai organizar os armários de copos, fazer isso aqui que a gente via muito nas cristaleiras das nossas avós, naqueles armários de antigamente, que é o quê, Priscila? Começar com os copos mais altos lá atrás. Aí você vai descendo para os copos médios e descendo para os copinhos pequenininhos de café. Só que isso faz com que você tenha, um, dificuldade em pegar as coisas lá de trás. Imagina eu tentando puxar, né? Aí eu já estou aqui na ponta do pé para poder pegar. Eu posso esbarrar nesse, eu posso derrubar esse para pegar um copo, sabe? Então, eu vou te dar agora a dica de como você deve organizar os seus copos para, primeiro, eles ficarem mais fáceis de serem utilizados no dia a dia. Segundo, utilizar uma lógica da organização, que é tudo que está mais próximo das nossas mãos, O espaço que tem próximo das nossas mãos é o que a gente deixa, o que a gente usa mais. Ou seja, uso com frequência, fica perto das minhas mãos. É o que eu chamo de espaço de ouro. E aqui embaixo, eu deixo só os copos de água. Da seguinte forma, todos os grandões, eu boto um na frente do outro. Para saber, quando eu olhar aqui de frente, que tudo que eu vejo na frente, também se repete atrás. A mesma coisa aqui, ó. Se eu vejo na frente, ele se repete atrás. Ele vai até lá atrás com o mesmo tipo de copo. Assim, a gente não se confunde da quantidade de copos que a gente tem. A gente consegue utilizar e visualizar tudo que a gente tem e fica muito mais organizado e bonito também, né?